DJ Nando Marley A sequência mais top de Teresina A sequência mais top de Teresina Amei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Vem lá de calçom Uma festa, uma festa E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar todos os meus beijos todo dia Porque vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar todos os meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu tive toda a minha vida Já pensou se foi esquecida Todos os planos que levou Levou, levou, levou Levou, antes de ir Me diga que vai lembrar todos os meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar todos os meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Bancadão Radical Calção A Demolidora A Demolidora A Demolidora A Demolidora